Oi, amores, que sejam bem. Eu tô ótima porque eu tô apanhando o sol e vitamina D juntada. Segundo dia da minha pequena viagem aqui, era pra gente ir hoje no Coison de Milão, mas infelizmente a gente hoje não vai, porque o menino aqui de casa se sentiu um pouquinho mal. Então vamos esperar que ele fique bem até amanhã, então depois a gente vai sair pra passear. Mas por hoje, vamos ficar aqui, não se der certo, mas tarde a gente vai no centro da cidade e dá mais uma volta. Então fica ali e até daqui a pouco, tá? Depois, bem, agora chegou a hora do almoço, essa é a minha comida, tem a outra ali. Outros fazem dieta, não vamos mostrar, mas ela tá aí com as saladas e preto de frango. O príncipe da casa tá a comer purê com peito de frango, então somos duas pessoas que estamos a comer essa carne aqui. Oiê! Então, era pra gente não sair, mas a gente só viu. Agora, trouxe vocês aqui. Vou aproveitar também e fazer foto ali, pra vocês verem isso daqui. Eu vou ficar aqui, até dar medo. Aí! Ok, assim. Esse telefone se cai na água. Eu caio junto, como eu já disse no princípio. O turista, as pessoas estão andando comigo. Estão ali, essas três pessoas aqui, nesses aqui, ó. Tem esse lado aqui, ali. E tem lá o fundo. Pronto, já fui mostrada ali pra vocês, eu tô vestida assim. Eu tô com a árvore cansada, porque eu dormi ontem tarde e acordei muito cedo. Então os meus olhos estão assim. Mas se não, eu tô bem. As pessoas estão andando com o amigotão ali. E pronto, até daqui a pouco. Ou até amanhã. O nosso pequeno tour pela cidade da Mana. Tá mais movimentada que a minha cidade. Olha, aí tem pessoas a comerem. Tem um restaurante ali. Pode ser que... Pode ser que... O pôr do sol que acabou de sair ali. É a coisa mais linda do mundo. Estamos a caminhar até chegarmos... Ah, paragem. Esse daqui eu não sei o que que é isso aqui. Parece uma obra abandonada. A dupla dos cansados estão ali, ó. Estamos todos cansados. Eu tô cheia de sono. Eles também estão andando, tipo, não querem nada andar, mas querem andar. Essa zona aqui eu não passaria sozinha. É só andando, não, vórax? Vamos a sair ali. A nossa paragem, acho que ainda tá lá distante. Temos isso aqui. Vou tirar foto ali. Tem uns desenhos que eu gostei. Oi, amores. Espero que vocês estejam bem. Eu tô ótima. Bem, hoje é o meu terceiro dia aqui. Do meu... Da minha pequena viagem. Não vou falar pra você. Eu falo a minha pequena viagem. Hoje a gente vai pra Milão. Então vamos comprar aqui os bilhetes. E eu vou mostrando ali as coisinhas pra vocês. O meu look. Aqui, tô de calças. Outros carpet. E um tênis branco. Então, a tela aqui há pouco, tá bom? Descemos do ônibus agora. Vamos pegar outro. E vai nos levar até do... Vamos aqui. Então, até daqui há pouco, mais uma vez com você. O cabelo já tá todo desarrumado aqui porque tá... Tá sobrado. Tá muito vento. E a família tá aqui. Olá, estamos a ir passear. Estamos a ir perder, né? Não é garantido que nós não estamos na casa. Não, não, não. Nós estamos andando perdi. Tá bom, Flore? Não, chegamos. Isso tá cheio de ventes. Tá bom? Vamos mostrar bem. Tá? Mas pedo pra vocês aqui. Vamos vir de Milano pra comer... De Pavia pra aqui. Vamos comer do McDonald's. Não. McDonald's é a Pavia. Venerdí vai comer McDonald's. Ah, é... Trova, trova, trova. O papo tem que tomar. Então, como é que isso fica cheio? É a primeira vez que eu vim aqui. Primeira vez que eu vim aqui era de manhã. Chegamos de novo da manhã aqui. Tava vazio, mas hoje... Essa hora são 13 horas, tá tudo cheio. A pessoa que se dá um andar comigo, tá aqui. Essa é a rua do comércio. Eu vou dizer, é onde tem as lojas de quase todas as marcas. Começa dessa parte, vai até lá o fundo. Tem ali os restaurantes. E nós também vamos procurar no sítio pra comer. Aproveitar mostrar pra vocês também esse beco aqui. Aqui. Porque ali estamos à espera que... Que termina ali o almoço. Bem, não é que termina o almoço, né? É... Como é que eu vou dizer? Temos que esperar ali pra fazermos o nosso pedido. Então, eu vou aproveitar mostrar um pouquinho pra vocês como é que é essa via. Eu vou mostrando aos poucos, tá? Depois eu venho aqui pra tirar foto. Olha, então já esperamos ali um pouco. Já vem espaço vazio. Já subimos aqui em cima pra formermos a pizza. Vou mostrar a família toda. Tchau. Agora temos a mamã. Então, até daqui a pouco, eu vou levar vocês pra passear novamente, tá bom? Essa é a Vitoria mais famosa. Não é mais famosa. Não é mais famosa. Não é mais famosa. que é o cliente sorvido, presente em quase... em quase... em quase... em quase um espaço no mundo, na portada, que é uma pizza bonita. Não é assim que a pizza normal, não é só uma pizza normal, os trabores são representados por 30 anos de tempo. Lácio, Roma, Bolonha... É assim, pegar uma pizza tipo famosa daquela região, eu pensei que não aqui, eu vi. Não é, você vem, toma, tu vai, tu vai esperar, porque tu dorme agora, tem também o teu favorito, a Ásia, que tu comece outro dia, a Ásia, a Ásia, a Ásia, outro, outro, eu sou um. Não, você deu um, a papá. Não, é outro. Já já ouviram como ela fala, né? Então, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Olá! Bem, era para comer uma pizza, mas acabei copiando aí na outra mesa pedir lasanha. A Manna tem a birra dela. Ali daí tem a outra. E ela tá com essa pasta aqui. Então, até daqui a pouco. Já viram o tanto de pessoas que tem aqui? Tem pessoas elegantes, pessoas não elegantes como eu. Tem pessoas bonitas, tem pessoas não bonitas como eu. Então, tô falando e tem... Viram como é que aqui são as coisas? E... Mas não é longe. A vida é um tubo aí. Nossa, que fazia. Tão! Tão! Agora vamos! Ficar aqui é onde eu vou começar a vir comprar roupa. Essa bola de ser pobre. Essa sala aqui, parceiro, tem que fazer coxinho atrás. Ah! Ah! Também não está viajando. Veja coxinho atrás. Hum! Deixa eu procurar coxinho dela, onde? Ah! Por que não coxinho? Olha, temos ali a brada. Temos a de hoje. Olha! Olha esse céu aqui, ó! É... Mamã! Eu quero ver ver! Por que é o bebe aqui? Hum! Temos aqui na Fendi, bebidão, a senhora Gucci. A saga continua. Hum! 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 É... 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 Olha pra essa belezura. Tá? Ok. Ok, eu sou paparazzi. Os manos estão a fazer foto. mas o que você está trazendo? olha, espera, espera não, espera eu vou te levar no restaurante não, mas não recebeu, agora agora você quer dizer uma coisa está deslizado é um de miligô real do cantor? é armário olha, olha, olha tudo bem, está bem olha se eu for vive em França é se eu for ali no Coisa Milano não depolha o coisa oculto que eu posso fazer eu compro seu real do você que está em França aiê, de volta agora vamos é, onde é que é? naquela rua do comércio eu chamo aqui na rua do comércio onde tem as lojas mais mais baratinhas mais baratinhas que ali tem a Fendi, tem Gucci tem Dolce Cabana, tem Prada e aí eu não tenho dinheiro para comprar ali então vamos dar uma volta aqui na Zara por enquanto por enquanto até ele não existe vida a esperança é bom não existe vida a esperança que um dia vamos entrar aí nessa loja para comprar roupa então bora lá estamos sou meredicando ok vou se eu for chegar eu vou pedir não vou pedir é, minha irmã vou me ir buscar para fazer com para nós vamos ganhar na loteria bem, essa é uma fonte para beber água aqui não, bebe água não, bebe água beba aqui nessa fonte não, mete a tua boca bom passeio vamos voltar em casa isso dá-se tipo não dá-me a outra tipo todo mundo vive aqui nesse sítio é sério é, qual é a outra, mana? fala ah, dá-se a cuenta lá com o bábulo dele vamos lá, recomeçar mais um vídeo oi amores bom dia espero que vocês estejam bem eu também estou bem graças a Deus para quem é novo aqui meu nome é Regina sinta-se à vontade de estar comigo aqui bem, estou sem fio sem maquiagem sem nada a minha pele está assim a se desfascar eu não sei o que fazer com essa cara mas também já chega já não vou mais reclamar acho que eu reclamo muito acerca disso aqui com vocês mas eu cheguei aqui e vi que a mana também está com o mesmo problema aqui na pele também está sempre assim então o problema não está só comigo está com muita gente aqui acho que é por causa do clima então hoje é meu último dia aqui amanhã já vou embora de manhã muito cedo mas o que? eu só posso dizer para vocês que maravilhoso estar com pessoas lá de casa me recebeu muito bem me trata muito bem os filhos deles são maravilhosos bem, o rapaz é meio tipo vocês sabem como são os rapazes a menina é minha amiga como ela diz a Regina é minha amiga a Regina é minha amiga a Regina é minha amiga quase eu vou postar umas fotos vocês vão ver quais são as fotos que eu estava fazendo ontem ela queria estar junto não queria pegar a mão da mãe só queria pegar a minha mãe ah, eu gosto da mamã mas eu estou em gostar da Gina e ela veio lá bom dia amiga me deu um abraço acabei acordando ficamos aí na cama conversamos e tal quando eu chegar na casa eu senti muita falta disso depois ela me perguntou se eu tinha filhos até eu disse que não depois ela me disse por que? eu disse não, eu não quero ter filhos agora ah, mas você não quer ter filhos agora mas você gosta de mim? eu disse sim eu gosto muito de ti muito, muito, muito mas a tia agora não quer ter filhos disse ah, tá bom então a mãe já foi embora pronto vou lá só ficar eu de novo e algumas horas que o filho da minha sogra chega em casa né porque ele sai para trabalhar eu passo todo o tempo praticamente sozinha e eu estou nesse jardim lindo que vocês estão vendo aqui com o céu aberto está um pouquinho fresquinho então saí para poder apanhar um pouquinho de sol estou aqui sentada no jardim dela ela treina aqui esse é o espaço dela de treino e eu também aproveitei e vim sentar aqui ela já vai sair já tem um bicho no dente ela já está a preparar as coisas vamos comer feijão de palma e ela fazer churrasco também e acho que é funge ela está de dieta está de dieta vocês viram no... nem... eu não sei até como é que eu vou dividir esse vídeo se eu vou fazer em duas, três, quatro, cinco, quatro não sei os vídeos que eu estou aqui a gravar mas viram o que eu mostrei para vocês no domingo ela só comeu peito de frango aquele peito de frango eu não estava temperando-te a nada era um peito de frango mas antes não vou começar a ver eu já vou beber mamá e pronto, então hoje talvez ela come conosco né então é isso vocês vão mostrar o meu prato e aproveitam ver essa vista linda que eu estou aqui a ver também esse... que isso daqui esse céu azul tá até daqui a pouco agora temos aqui o churrasco vai ser churrasco com feijando de palma e... funge acho eu não tenho a certeza mas acho eu que é isso vamos mostrar a parte de fora como é que é ela disse que poderia mostrar uma parte de fora então é assim tá sim, já acabou não pode sentar minha irmã só pra mostrar o que que a gente vai almoçar só pra mostrar a primeira comida mas também esse bocado de frango que eu vou se meter acho que eu não tô eu sei eu sei ah eu sei eu sei não a mas eu sei eu sei né é Transcrição e Legendas por Quintena Coelho